Acidente grave gente, gravíssimo, acidente gravíssimo, dois carros, veja bem a cinemática do acidente meus amigos, dois carros, um pela canaleta do ônibus, que segundo informações daquele horário poderia estar passando por lá, seguindo pela tiradente sentido centro, quando o Corolla, o Corolla deu o sinal, deu a seta, abriu a seta para a direita na rua Cândido Betone, gente, uma paulada, um veículo, o Gol, estava vindo, como eu disse, pela canaleta do ônibus, que segundo informações é permitida nesse horário, eu não vou falar para você que é e que não é, porque eu não sei, porém, porém, uma velocidade não compatível com a pista, gente, E aí o Corolla, com a batida, uma criança, um menino de apenas dois anos de idade, que estaria no colo da mãe, possivelmente no banco da frente, foi essa criança ejetada do veículo e além de ser jogada de fora do carro, ainda bateu o corpinho contra um muro, sofrendo ferimentos graves, edema com cortes no crânio, sangramento ativo, uma loucura, aliás, teve confusão, teve bate-boca, teve briga, além do acidente, viu, a criança foi levada entubada para o hospital universitário, mais três pessoas foram atendidas e encaminhadas com ferimentos também, ó, três ambulâncias da central do corpo de bombeiros, mais o caminhão autobomba-tangue-resgate, mais a equipe médica do SAMU foram para o local, viu, E atenção, o condutor do gol foi preso porque apresentou ali para os bombeiros, para a polícia, odor etílico e embriaguez ao volante, ele confessou, ele confessou que teria tomado aí quatro, falou os números, quatro latinhas de cerveja. Jefferson Pinheiro esteve lá no local, conferindo os detalhes, que poderia ter resultado em tragédia, né, meu amigo? Aliás, nós estamos acompanhando ainda o estado de saúde da criança, de apenas dois aninhos, que foi jogada de dentro do carro, ainda bateu o corpinho no muro. Vamos lá para a primeira parte desta matéria, aperte o play. Uma colisão de forte impacto envolvendo dois veículos, um Corolla e um Volkswagen, ali na Avenida Tiradentes, esquina com Cândido Betone, quatro vítimas ali no local. Soldado Cardoso, vocês fizeram atendimento da vítima de uma criança de dois anos? Isso, várias equipes de atendimento ali para dar suporte a toda essa ocorrência, no caso a minha viatura aí foi a primeira a dar a intervenção, e no caso ali nos deparamos com uma criança de dois anos, fora do veículo, com ferimento bastante grave e considerável em região de crânio, caracterizando aí essa vítima ter sido ejetada após a colisão. Essa criança aí não respondia a estímulos aí pela equipe de socorro, solicitamos o médico aí para intervenção ainda no local e o deslocamento de imediato para o hospital aí para tentar aí um suporte mais rápido de vida. Na hora que ela foi ejetada ali, provavelmente ela bateu naquele muro que tinha ali? Isso, pela cinemática ali a gente deduz que essa vítima tenha sido arremessada da janela do veículo contra o muro ali que faz ali a divisa da via contra uma igreja e posteriormente caída ao solo aí na calçada. Ela tinha dois ferimentos, uma região frontal de crânio e uma região parietal, ou seja, lateral direita da cabeça, e esse da parietal direita com sangramento bastante ativo, um edema considerável. Essa criança aí estava com movimentos, como a gente diz aí nos protocolos de atendimento, decorticano, ou seja, uma condição clínica de uma lesão grave em região de cérebro. Então, por isso essa intervenção rápida e deslocamento imediato até o Hospital Universitário de Londrina. Essa criança estaria na cadeirinha, estaria no colo da mãe? Onde lá estaria o soldado Cardoso? Segundo testemunhas, a criança estava no colo de uma passageira do veículo, possivelmente no banco da frente. Pela cinemática ali a gente deduz que não usava cinto de segurança, muito menos a cadeirinha. Mas isso será apurado por equipes de investigação para apurar os fatos. É uma situação bastante complicada e sensível dessa criança aí. Apenas dois anos está no hospital agora passando por intervenção médica mais detalhada. O soldado Cardoso, ela foi encaminhada para onde? Essa vítima foi levada em código 1, ou seja, sirenes e sinais luminosos ligados aí até o Hospital Universitário de Londrina, onde tem o melhor suporte aí para intervenção mais rápida, era uma chance de sobrevida a essa criança. O soldado Cardoso, outras vítimas foram atendidas ali? Todas as ambulâncias do SEAT foram para o local, né? Isso, assim que a equipe de socorro de primeira intervenção chegou no local, já nos deparamos aí com uma situação em que várias pessoas necessitavam de atendimento e estão solicitadas aí toda a guarnição do corpo de bombeiros ali da rua Tietê para que desse o suporte e atendimento a quem necessitava. No caso ali, mais duas ambulâncias do SEAT para intervenção ali em outras três vítimas e o nosso caminhão de combate incêndio e resgate para remoção de vítimas interior do veículo e também a sinalização da via para que outro acidente fosse evitado. O condutor do veículo, do Gol, ele chegou também a precisar de atendimento? Nossas equipes aí fizeram atendimento e avaliação em todas as vítimas necessárias. Quatro vítimas foram encaminhadas aos hospitais da cidade e uma vítima aí atendida ficou no local para resolver aí a situação de emergência. Infelizmente a minha equipe precisou do deslocamento de intervenção rápida por conta de ser uma criança de dois anos aí. Ficou a critério das outras viaturas, avaliação e necessidade de encaminhamento de todo mundo. Acidente grave, segunda parte, atenção, se acompanhou a primeira parte, né? O socorrista, o Cardoso, o Cardozinho, falou a respeito do atendimento do acidente provocado por esse menino aí, o Pedro. Ele teria provocado o acidente porque não viu que o Corolla deu seta para entrar à direita, chapou, olha lá, o carro dele como é que ficou. Bateu na lateral do Corolla, onde tinha ali uma mãe com uma criança, a criança foi jogada para fora do veículo. Situação grave da criança de dois anos, foi levada em estado gravíssimo para o hospital universitário. Quem estava por lá é o Carlos Farinha. O Carlos é um policial militar do Distrito Federal e viu a ação, viu a muvuca, viu a confusão. E aí o Jefinho, pá, bateu o olho e falou, é com você que eu vou falar. E falou. E quem falou foi ele, o Carlos Farinha, que estava lá na hora do acidente, viu? Terrível. E já já a gente conta o que aconteceu com o Pedro, hein? Os detalhes na tela. Vinha com o carro com família, né? Filhos. E à minha frente vinha, esse veículo, acho que é um Corolla, com família também. Na velocidade da via, nessa faixa principal. E anteriormente já havia um gol fazendo zigue-zagues, né? Nessa via principal. E no momento que ele pegou a faixa do ônibus, em alta velocidade, a família que ia entrar na conversão à direita, deu seta, normalzinho, mas como o carro vinha em alta velocidade, não pôde evitar a colisão. Ela foi ejetada e bateu a cabecinha na quina do muro, né? E ali a gente já desceu, já imobilizou, chamou o bombeiro. O atendimento foi rápido, graças a Deus. E mais, a mãe também machucou bastante, a esposa do condutor, que é o avô da criança, né? E, enfim, é isso. E depois, o condutor do gol, que é Pedro, estava muito alterado, aí o irmão chegou, começou a agredir transeuntes, né? E populares tiveram que intervir, porque senão ia matar de tanto agredir. Foi feio. Parece que tem câmeras aí no comércio, né? Havia até comentado com os meus filhos, né? A situação que ele vinha conduzindo. Aí, infelizmente, aconteceu o inevitável, né? Mas com o senhor nada aconteceu, né? Não, não. Eu parei somente para ajudar no socorro. Fiz de uma forma para conter ele no local, queriam tirar ele do local, né? E aí, não sei se é irmão ou primos que chegaram e começaram a criar confusão lá, e a intenção era chamar a atenção para que ele saísse do local, né? Então, eu pedi ajuda a alguns populares. Outro policial que estava de folga no apartamento desceu, deu apoio até as viaturas chegarem. O condutor do gol, o motorista do gol, o Pedro Henrique Batista de Jesus, esse rapaz aí, que está sendo encaminhado para a delegacia central, Pedro Henrique Batista de Jesus, ele que conduziu o veículo gol e acabou, então, atingindo o Corolla ali na Tiradentes, ejetou a criança do carro, a mãe ficou ferida grave também, disse que tomou quatro latinhas, foi levado para a central de flagrantes. Vamos ouvir a atenção, vamos ouvir aí o depoimento dele, viu? É, Pedro Henrique Batista de Jesus prestou o depoimento. O delegado Miguel Chiban, é um delegado novo aqui da cidade de Londrina, ele arbitrou uma fiança de 10 mil reais. Vamos ouvir o Pedro, o que ele conta a respeito do grave acidente registrado no final de semana. Peste o play. Eu assumi, eu bebi, eu estava conversando com os amigos, bebi umas quatro, cinco cervejas, estava indo embora, entrei na direita, ele entrou direto e bati, não viu o carro. Foi ele que foi responsável pela batida ou foi você ele? É, em trânsito foi, porque ele estava na direita, acabou a faixa do ônibus, eu entrei na direita e ele entrou de cá para cá na rua. E eu bati na traseira dele. Ah, ele já estava na sua frente? Ele entrou, eu não vi, não vi nada. E você estava em alta velocidade? Você recorda a velocidade que você estava ali? Assumo que eu estava um pouquinho acima da via, mas uns 70, 80 por hora. E a linha, quanto era o máximo? Eu acho que é 60, 50 ou 60, não me recordo. Entendi. Porque é na Tiradentes, eu não vou poder afirmar. E quando você bateu na traseira, o que houve com o coronavírus? Eu bati e ele rodou. Rodou? Ele bateu no anteparo? Onde ele bateu? Ele ficou na esquina, eu não sei se bateu nos postezinhos de nome de rua, de paro, eu não sei. Mas ele, você que bateu, rodou e ficou na esquina. E me parece que lesionou os passageiros? Você chegou lá? É, eu vi que saiu uma criança para fora, não sei se ela estava em cadeirinha ou não. E eu fiquei abalado pra caramba, lógico. Projetor do carro? É. Aí a hora que eu desci, eu vi ela lá e eu fiquei mais desesperado por causa disso. Eu fiquei mais desesperado por causa disso. Porque eu vi que ela estava respirando, mas estava com uma situação bem fraca e eu fiquei mal por causa disso. E foram conduzidos para o hospital? Você teve notícias depois? Ah, daí nenhum policial quis me dizer. Falou que tinha sido conduzido e que lá no hospital isso seria cuidado. Ninguém quis me dizer. Entendi. E você bebeu cerveja? Cerveja. O carro é teu? Ou é próprio? Meu. Você é habilitado? Aham.